Qual é a ação dessa vitória 2x1 do Serra Brasileiro? No primeiro tempo, a gente foi bastante superior no primeiro tempo. Fizemos uma marcação forte, pressionamos bem a saída de bola, conseguimos chegar duas, três vezes debaixo da trave ali. Infelizmente, não conseguimos concluir em gol. E numa bola de dificuldade nem maior, acabou entrando. Futebol é dessas coisas, você cria, não consegue, na bola que você não espera, acabou saindo o gol. A gente continuou bem no jogo, voltamos depois, saímos no segundo gol. Agora, no segundo tempo, tem coisas mexidas. Infelizmente, tem alguns atletas ainda em formação de base. Quando a gente mexe, há uma perca muito grande. Mas faz parte do processo também, são jovens. Mas eu estava muito preocupado no final do jogo, porque a gente trocou cinco atletas para dar uma velocidade, uma intensidade melhor e acabou piorando mais ainda as situações. A maioria dos atletas saindo por cansaço, por câimbras. E a gente acaba trocando, mas as mexidas, elas não mantiveram o ritmo que estava o pessoal que saiu. Então, isso gerou uma dificuldade. Acabamos tomando dois a um ali. Depois, no final do jogo, é a pressão natural. A gente colocou outro zagueiro para fechar um pouco mais ali. Mas o mais importante foi a vitória. O time já está perto da cara que você quer dar ao time? A gente está muito longe. Eu acho que a gente vem fazendo bons jogos. Mas é uma reestruturação de 90% do grupo do Souza. Apenas dois jogos. Três jogos que a gente fez na pré-Nordeste. Então, ainda requer um pouco mais de tempo. Mas hoje a gente já vê um equilíbrio bom. Até as mexidas, a equipe se portou bem, sem nenhum ataque do adversário mais promissor. Depois das mexidas, caiu um pouco a equipe. Era natural. Por colocar muitos jovens. Acaba destoando um pouquinho. Mas o importante foi a vitória. E vamos dar seguimento para o trabalho. Você pensa em reforçar esse alento aí? A gente precisa mais de algumas peças. A gente sabe que a dificuldade financeira é grande em todos os clubes. Desde o maior, que tem sua dificuldade, o menor também tem. Mas a gente vai procurar dentro de uma boa conversa com o presidente. A gente tentar trazer mais algumas peças. Porque a gente sabe que na hora que afunila mesmo, você perde um, dois jogadores, fica bem difícil. Mas isso aí é um caso de ser pensado. Próximo adversário, São Paulo Cristal. Fora de casa de novo, né Renato? É um fora de casa neutro, né? O São Paulo Cristal não, que joga dentro da casa dele. O Serra Branca não, porque é um campo neutro. Treina muito pouco aqui. Então fica um jogo mais neutro. Por isso que a gente veio para marcar pressão, para buscar o jogo, para procurar vencer. Então o São Paulo Cristal é um campo menor. É um jogo diferente. Então a gente vai ter muita dificuldade também. Qual a sua mensagem ao torcedor do Souza? Olha, a gente teve que fazer um bom trabalho. A gente sabe da condição do Souza de sempre estar chegando. E a gente veio em busca disso, né? Fazer mais uma grande competição. Fizemos dois grandes jogos. Acho que até merecedor as duas partidas vencer. Mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda. É o início do trabalho. Muitos atletas novos, né? Com uma metodologia nova de trabalho. Isso gera um pouquinho de dificuldade. Obrigado, Renato, pela participação do TV Sports. Obrigado e um abraço. Tchau.